A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Vinheta do Bruno e para todos sempre Está comunicado aqui oficialmente Lisandro Martins Brasil Seja bem-vindo meu amigo Já está dizendo que faltam 5 dias para a dinastia portuguesa É verdade A gente está pronto para cantar Achei que ele estivesse falando do Nelson Semedo Pode ser também Gostou dessa piada? Foi excelente É boa, né? É boa, né? Eu também Eu também gosto Eu também gosto A gente que é patrocinado nessa live Pelo Papai Noel E pela Coca-Cola Usem o código NOTSOCCER10 Para ter 10% de desconto na Coca-Cola de vocês No supermercado mais próximo de vocês Isso é mentira Pelo amor de Deus, ninguém processa a gente Mano, dá para processar por isso? Eu não sei Mas foi uma piadinha Mentira, não tem código É É verdade É verdade Como você está, Juju? Eu estou bem Eu estou bem Como é que você está? Péssimo Péssimo O que? Era para ter respondido Péssimo, péssimo Era para ter respondido menos sinceramente Meu Deus Olha só Lisandro Martins Brasil falando Imagina o Rubei Amorim com o Semedo Realmente seria algo legal É, seria Não sei se é o que a gente precisa Não, mas seria legal E o Lisandro Martins Brasil também Que é praticamente só ele Está falando com a gente Então, olá Disse Usei o cupom E deu inválido Vocês estão passando golpe? Sim A gente faz isso Bastante, inclusive Exato A gente paga por tudo isso aqui Fazendo golpe A gente faz vários esquemas Inclusive, eu estou falando Tem 3 meses que eu falo para todo mundo Que eu não estou mais tomando Coca-Cola Aí chega aqui ao vivo Ah, é A Jumente bastante Tomando Coca-Cola A Jumente bastante Não tem, faz um tempinho que eu não tomo A Jumente bastante Não linto Ah, só um pouco Não linto Gente, fala aí da luta do Do Jake Paul e do coisa Do Do A gente assistiu essa porra E Foi uma Foi mó legal, né Falagrão, seja bem-vindo, meu amigo Hoje a gente vai falar de De fantasy pra caramba, inclusive Foi mó legal O evento Porque a gente assistiu lutas A gente não entende nada de boxe, né Deixa eu tirar o volume no celular Inexplicavelmente, estava ligado Porque a gente estava vendo o Rio Ah, tá Entendi Desculpa, Chico Chico, seja bem-vindo Meu pai mandou eu falar do Guardiola Depois as pessoas falaram do Guardiola Isso é importante Eu estava falando da porra da luta Então, a gente não entende nada de boxe A gente viu umas lutas mó legais Tipo, tinha as lutas dos influencers, né Que foi a do Whindersson E a do Foi ouvido, foi muito engraçado Do Mike Tyson lá Mas as do meio foram mó legais Então a gente se divertiu vendo isso Justiça pela Amanda Sorrano Sorrano, Sorrano O nome dela é Amanda? É Amanda, só não sei se é Sorrano Acho que é Serrano Serrano Amanda Serrano, Justiça Ela foi roubada Desonestamente Desonestamente Boa noite, Lucas O Whindersson deu um burro na própria cara Isso foi bem legal Foi incrível Mas tipo, juro Foi mó legal Pra quem viu o evento inteiro Tiveram lutas intermediárias Foi incrível É, foram quatro lutas Lutas profissionais mesmo Era do Whindersson Aí você tem os dois mexicanos Que foi muito legal Especialmente a entrevista Depois foi muito legal Aí a das meninas Que foi a melhor pra mim da noite Só que deu raiva Porque foi roubada Porque foi roubada E aí aquela coisa ridícula Do dia que falou com o Mike Tyson Eu tenho vontade de chorar De desespero Foi triste Mas as outras foram muito legais Então esse é meu parecer De alguém que não entende Absolutamente nada Sobre isso Hum Nada Não entendo nada Nada Nada, zero coisa Nada Fala pra mim do Guardiola Não, peraí O Chico disse É que nem tourada Tem a chacina do touro E os palhaços fazendo graça Exatamente Mano, eu não sei nada Sobre tourada Mas curiosamente O que deveria ter sido a tourada Na verdade foi Uma dos palhaços Eu preciso falar sobre o Guardiola O Guardiola Renovou hoje Por 12 meses Com 12 meses adicionais Imagino que o torcedor do CIT Fiquei muito feliz com essa notícia A gente tinha um contexto Relativamente incerto com o CIT Pela troca dos diretores Pela Por uma série de acusações Que estão sendo feitas E eu acho que isso Traz um pouco de estabilidade Num momento de várias mudanças Chama a atenção Que é curto o contrato Então Claramente sinaliza ali De uma Não é uma Uma extensão comum Para técnico Então claramente Sinaliza ali Um momento de Também não vai ficar Pelo menos Nesse momento Parece que não tem a intenção De ficar por muito mais tempo Mas é uma renovação importante Eu acho que o CIT É bem importante Acho que não estou trazendo Nada de muito novo aqui O Chico falou Renovou por 12 meses Para treinar o Brasil Depois da Copa Então Pior é que tem gente Que leva bem a sério Essa corrida Não o Brasil necessariamente Mas que ele quer ir Para um cenário de seleção E tal Tem bastante gente Que leva a sério Aposentar com salário É Tipo Ir para um ritmo Menos Tipo Agressivo Saída Da loucura De ligas Assim É Não sei Eu não faço ideia Não faço ideia disso Mas que tem alguma coisa Na Chama atenção Que o prazo é curto Do contrato De renovação Chama atenção Não é comum Normalmente quando você renova Um contrato de técnico Você está falando Em uns 3 anos De renovação Uma coisa assim Aqui é 12 mais 12 Então Quase uma renovação Até em Hager Isso aqui claro Num contexto Totalmente oposto De um clube Que provavelmente Quer manter o cara E o cara que talvez Esteja pensando em Tipo Ele vai completar Acho que 10 anos Com isso Então Bastante tempo De longe O mando mais Mais prolongado Então É isso Chico falando Que queria Mas não leva a sério Ele treinando o Brasil Seria bom ter o Dirk Fader Treinando para algo Que eu torço Porra Sei lá Eu não gosto Eu tenho birra A gente estava falando Sobre isso no Discord Eu tenho uma birra fodida De futebol de seleção Especialmente da FIFA Na verdade As copas E tal É super legal Então eu acabo tendo Muito ranço Do ambiente De seleções Assim Porque é muito mal planejado O negócio é muito errado A gente está falando aqui Inclusive para quem está assistindo Depois A gente está falando Finalmente acabou a data FIFA Essa foi a última data FIFA do ano Meu Deus Mas assim Eu tive a sensação Nessa temporada Eu não sei se eu prestei Minha atenção nessa temporada Ou se realmente Está diferente Mas a sensação que eu tive Que tipo Começou Não deu Nenhuma sequência Foi tipo Dois jogos da FIFA Aí foi tipo Cinco jogos da FIFA Mais três jogos da FIFA Meu Deus do céu Gente Não teve É sempre assim É sempre assim Mas é inscrito Coisa horrível E é muito ruim Eu acho também Porque a conversa Que a gente estava tendo É que é muito ruim É chato agora o calendário Tipo dezembro é uó também Ao contrário Tipo é um monte de jogo Um em cima do outro Tipo o calendário Para os atletas Ficar muito puxado Sim É horrível E é sempre assim Repito Isso não é novo De dezembro eu sei Eu nunca tinha visto a atenção Na data FIFA Sempre assim Literalmente Mas isso não significa Que é bem planejado Não Exato Inclusive era pior Antigamente Para os mais antigos Tinha mais data FIFA Eles tiraram duas Mas o fato é que Cara Não é possível Que isso seja Um melhor planejamento Tipo é muito ruim Tem muita gente Que tem má vontade De assistir Atrapalha a temporada E eu acho que atrapalha Também o produto Das seleções Tipo a gente já sabe Que tem um formato Que funciona Que é o formato De tipo Torneios fechados De seleção Depois da temporada Você tem uma Copa Você tem uma Eurocopa É super legal de assistir Todo mundo tem vontade De assistir Quando você para Assim a coisa Ainda vai lesionar Um monte de jogador Importante do teu time Cara É um estresse do caralho Essa janela aqui Teve briguinha Na Inglaterra Porque teve muito jogador Que falou que estava machucado E o Harry Kane Falou Não Isso é tudo errado O país vem antes do clube Virou uma puta Harry Kane Me conte mais Sobre a sua opinião Que eu tenho muito interesse Virou uma puta Uma puta pauta A gente falou Que a culpa disso Era do Tuchel Que não Porque ele aceitou O trabalho na Inglaterra Sem começar imediatamente Que começa só em 25 Então Fica uma coisa Tipo Isso aqui ficou Uma data FIFA Interina Para a Inglaterra Então Os caras falam Não É o Tuchel Cara Sei lá Eu tenho uma preguiça Desse Desse assunto Acho tão chato Tão chato Eu acho deprimente E para a gente Particularmente Foi horrível Para a torcedora do United Porque É a oportunidade perfeita O novo técnico chegando Tendo ali duas semanas Para treinar Só treinar Só que um monte Dos nossos Principais jogadores Todos os nossos Principais jogadores E mais outros Indo jogar nas seleções Então Enfim Não sei se vai voltar Todo mundo Com mais tendência A se machucar E aí Enfim Fica naquela sensação De tipo Vou ter que esperar Mais um mês Para realmente ver O que o técnico novo Tem a oferecer Porque Nesse período de agora Você fica meio apreensivo De ver Quem que vai aguentar Essa nova sequência Muito ruim Outra pauta Que eu preciso falar Aqui antes da gente começar É Já falou do Me Amor O Me Amor Em estreia Contra o Y Acho que está Todo mundo cansado De isso Boa Procedor do United Está animado Os outros Eu imagino Que estejam Já com ranço Disso Eu sei que sim Eu sei que sim É Teve uma Uma notícia Eu estava falando Com o Isandro Martins Brasil Antes de entrar aqui E ele está aqui Com a gente Então Teve uma notícia Só que Saiu uma notícia Desrolada Que o Aston Villa Está Apoiando o Manchester City No pedido A Premier League Para postergar A votação De Da regulação De patrocínios Com partes relacionadas Essa votação É para acontecer Na sexta-feira Que está por vir E o City Manifestou Uma oposição Pública Contra isso O que faz todo sentido Eu já explico o porquê E o Villa Também manifestou Essa oposição Mas Por que o Villa Ganha com isso? Cara Essa história é muito longa Eu estava debatendo aqui Se eu explico isso Nessa hora Porque eu preciso fazer Uns três vídeos Sobre esse assunto E eu estou atrasado Com vocês Nisso Mas Eu vou tentar ser muito curto Aqui E aí eu explico direito Se você se interessou Entre no vídeo Que eu devo lançar Entre amanhã E daqui a dois meses Mas eu vou lançar Alguma hora É É o seguinte Não é É Para para gravar Mas sim É o seguinte O contexto total Dessa conversa É Em 2008 O City É comprado Por um país Tipo Literalmente Dá para começar Daí Mas Dá para começar Até antes disso Na verdade Dá para começar Do Abramovitch Comprando o JASP Mas Fato é que Você tem um contexto Das 115 acusações Do City Elas são relacionadas A Basicamente A fraude No sentido De Do City Fabricar Informações financeiras E inflar Os próprios patrocínios De novo Eu vou fazer um vídeo Especificamente Sobre isso Que vai ser menos generalista E vai falar exatamente Quais são As acusações No contexto disso Como uma estratégia De defesa O City lançou Um processo Contra a Prêmio Abril Desafiando a legalidade Da regulamentação De patrocínios Com partes relacionadas Então partes relacionadas É tipo Eu sou dono da Eu não sei o que Eu estava olhando aqui Você está Você está começando Com o chat Só para acontecer Ele está olhando Aqui a minha direita Ficou o chat O chat está no meu computador Vou até fazer um Inception aqui Para vocês verem Aqui está o meu computador Onde está o chat E aí ele está Falando Olhando no olho De vocês Desculpa Então O que eu estava falando Então aqui O City desafia A regulamentação Com partes relacionadas O que é parte relacionada A parte relacionada É Abu Dhabi Com Manchester City Arábia Saudita Com o Newcastle Não precisa ser só De país Então é o dono Que detém a entidade É a Ineos Com o United Então são Literalmente São entidades Empresas Que tem um dono Em comum Basicamente De ser partes relacionadas E quando esses caras Patrocinam Então pegando o exemplo Aqui de Abu Dhabi Que patrocina o City De N formas diferentes Hoje existe uma regulamentação Que isso tem que acontecer A valor justo Então o City Não pode patrocinar A parte interna Da manga esquerda Deles Por 6 trilhões De libras Tipo tem que ser uma coisa Que justifica o valor Isso é uma regulamentação Que existe E sendo muito simples De novo Para não repetir o vídeo Que eu vou fazer O City desafiou isso E aí saiu O veredito disso Tem uns Um mês e meio Dois meses E os dois Falaram que ganharam Basicamente A regra continua O tribunal reconheceu A validade E a importância dela Para ter um futebol Competitivo Por outro lado Tinha alguns procedimentos Que o City Alterou Daqui para frente Eles não são Particularmente materiais Mas parece ser Uma estratégia de defesa Dos caras Falar que Olha como esse procedimento Aqui mudou Todo arcabuço de regras É inválido Portanto você não pode Me acusar De ter infringido Regras que eram inválidas Sendo muito curto É mais ou menos Esse o rolê Que está rolando E aí o que acontece Chegando aqui Na notícia nova Para essa Pequena mudança De procedimentos Nas regras De patrocínio Com partes relacionadas Os clubes Têm que votar Novamente Na nova proposta Na proposta Das novas regras Ajustadas E isso acontece Nessas reuniões Que vão todos os 20 clubes Precisa pelo menos 14 para acordar E aí o City Está falando Nem fudendo Você não pode Você não pode Pautar novas regras Enquanto a gente Não tiver clareza Do veredito Porque o veredito Saiu falando Que tem que ter Esses pequenos ajustes A Premier League Falou Beleza Vou ajustar E o City Falou Não Peraí A gente tem que rever As regras inteiras Significa então Que esse veredito Anula a regra prévia Parece bem Tipo Tosco Dá vontade de reagir Desse jeito que você está fazendo Mas Claramente o City É muito bem preparado Legalmente Então tipo Tem uma discussão E aí o City Está exigindo Que enquanto não for Especificado no veredito Que o arcabouço inteiro É inválido Ou se é só A mudança daquelas regras Que não possa haver Uma votação De novas regras E aí o Aston Villa Acabou de apoiar isso O Villa Que é um dos times Aí dá para a gente Sempre linkar Com os motivos O City tem esse motivo Porque está com A pele no jogo mesmo Tem alguns clubes Que vão sistematicamente Apoiar isso Porque tem interesse Em Eu vou chamar de burlar Tem interesse Em fazer esses tipos De transação Um interesse Mais flagrante E alguns outros times Se prejudicariam muito E se prejudicam muito Com regulamentação De fair play financeira No final das contas Tudo isso aqui É sobre o PSR Da Inglaterra O Aston Villa É um dos times Que mais prejudica É por isso Que o Aston Villa Entra nessa jogada É por isso Que o Chelsea Apoia o City Como testemunha No processo Que o City Estava acusando A primeira lei Enfim Aí você vai formando Essas alianças Assim Mas naturalmente O Newcastle Vai ter um interesse Bastante vestido Nisso E por aí vai Enfim Eu falei sete minutos Eu tentei ser curto Esse assunto é longo Pra caralho Então eu acho Que eu tive sucesso Mas eu não sei Se ficou claro Tudo que eu falei Se não ficou claro Espera lançar um vídeo Que eu vou fazer Bonitinho Tá bom Ele jura É juradinho É eu juro Eu juro por Deus Tem um comentário Tem dois comentários Um do Chico Tem dois O do Alessandro É o City Nossa que pena Eles fizeram um péssimo negócio Em comprar a borda Do nosso calção Por 800 mil É É por aí Que eles tentam barrar É O Chico falou Sobre o Rubem Amorim Eu sou o Liverpool Mas estou querendo muito Que esse cara Desseado no United Só porque vocês Estão muito empolgados O tempo da sua parte Muito obrigada A gente merece A gente merece A gente está sofrendo Há bastante tempo E aí o Disangro falando Nas questões do Vila E do City O United e o Liverpool Apoiariam o City Porque são da Ineus Da FSG Você tem que entender Que todo time tem um dono Não é porque tem um dono Que vai ter um interesse Particularmente investido Em aportar o dinheiro Artificialmente Vamos chamar assim É Eu não sei se a Ineus É particularmente Que é uma super regulamentação Porque provavelmente Está num momento Que seria útil Poder injetar dinheiro No clube Artificialmente Ou via equity Ou qualquer coisa Que fosse assim É Eu acho que a FSG Não Acho que a FSG É bem mais Eles são mais certinhos Dentro da risca Com esse tipo de gasto E acho que a médio prazo O United também Se alinha muito Ao outro lado Dessa conversa No final das contas Isso aqui são Esses aqui são Aqui é uma conversa Mais filosófica Mas são mecanismos De proteção À competitividade Do esporte Lembrando que Futebol por mais que seja Uma Tenha virado Uma grande entidade Capitalista Não pode ser Ou pelo menos A ideia é que não seja Um mercado livre Porque se for Você tem a concentração A hiper concentração Primeiro nos grandes times Segundo Nesse novo movimento De países Times país E a ideia Dessa regulamentação É frear um pouco Desse tipo de movimento Para que você Não tenha um Ou dois times Competindo Ou até Num escopo maior Saindo da discussão De time país Para que você Não tenha sempre Os grandes times Monopolizando Absolutamente tudo O conceito Da Superliga Por exemplo É o que essas Regulamentações Tentam barrar Então existem Uma série De regulações Para redistribuir Renda Coisas assim Para os times Mais abaixo Da pirâmide E evitar Que vire um negócio Tipo assim Os Estados Unidos Compraram um time Então acabou o esporte Porque os Estados Unidos São a maior economia do mundo É a maior PIB Eles têm mais dinheiro E eles vão transacionar A jogadora A 4 trilhões de dólares Enfim Fala Alan Boa noite Eu fui muito simplista Aqui tá gente Então tem muito mais camada E muito mais discussão O que eu falei aqui É que como a live Não é sobre isso Eu não quis Eu não quis particularmente Me estender Mas Lisandro Explicando Eu acho que a FSG United e Liverpool Estão do outro lado Dessa Desse ringue aqui Inclusive foram clubes Que se manifestaram Que processarão o City Caso o City seja Condenado De ter fraudado Aqueles anos De financeiramento E aí eles vão exigir Tipo Cara Você me deve Compensação Porque você me tirou Um título Você me tirou Uma classificação Para o Tchimpans E você me tirou Esse tipo de coisa Aí você entra Numa outra discussão Doida Do caralho Sem fim Mas tem uma questão Também tipo Meio filosófica Até tipo De rivalidade De tipo E aí também United e Liverpool São rivais Mas são times Com uma história Elencada ali Em luta contra o poder E o opressor E o vovó lá Então também tem um pouco disso É uma oportunidade Para você se alinhar Com o torcedor Novamente Fazer uma coisa Meio de De bem e mal Mesmo Tem um pouco disso Não que seja O caso Porque eu acho Que tudo isso Tem que ser debatido Mas eu vejo Até uma questão Política Dos caras Tentarem Se colocar como bonzinhos Porque não Não estão envolvidos Enfim No final das contas Tudo isso é interesse próprio Exatamente De todo mundo Inclusive de quem vai contra Inclusive de quem vai contra Então é isso Eu acho que Porque é isso Porque no final Os clubes todos Acho que no mundo inteiro São Alguém é dono Hoje em dia Não é? Tem alguns modelos Que não são Alguns modelos Na Alemanha Mas na Inglaterra Todo mundo tem dono Na Inglaterra Todo mundo tem dono Realmente É cada um puxando Sardinha Porque é De interesse Do dono Ou do próprio clube De uma forma ou de outra E aí realmente Aqueles City São dois Que tem raiva Do City Não, desculpa E Liverpool São dois Que até nesse tipo De coisa Já vou processar Caso eles percam Por causa disso Porque especialmente O Liverpool Nesse último recorte Aqui de perder título E tal É que aí É uma conversa Não é Muito longa Não sei nem se cabe Como é que você Retroage essa Não, acho que não retroage Não sei É difícil Não sei É complicado Mas enfim É isso Para o Elisandro Martinez Falou Deem a Premier League Para o Mal Desculpa Mou E para a Dupla McFresh Também acha Entendeu isso Aí o mundo Vai estar curado Mentira O Alan falou Enquanto isso O Lyon punido E o City nada É que do City O caso do City É mais complexo É por isso que demora Tanto E tem uma Tem uma camada Política nisso Grande, né Literalmente Política Então tipo Saiu Assim Notícias No plural De tipo Embaixadas Se comunicando E Abu Dhabi O governo de Abu Dhabi Pedindo para ser Atualizado Nesse assunto Tipo assim Vira Porque no final das contas É um instrumento O City O City não Desculpa Abu Dhabi Veu o City Como um instrumento Político Um instrumento De imagem Pública Sob uma ótica Política É por isso que Tudo é diferente Desencaro Como um centro De custo Político Do país E É muito mais delicado E aí de repente É como se eu tivesse investido Sei lá Eu sou um Russo Rico Que investiu Cara Bilhões Na sua cidade Por exemplo Sei lá Eu fiz uma Eu fiz uma Uma Toda uma área De desenvolvimento público De desenvolvimento imobiliário Que não deixa de ser O que eles fizeram Na T-Rádio Inclusive Eu criei uma empresa ali Que gera Gera emprego pra caralho Que faz um monte de coisa E é uma indústria E aí os caras começam a agir Como investidores Daquele país Não deixa de ser Fora toda a relação diplomática E comercial Dos países Que transcende muito o futebol Então É uma conversa Tipo O buraco é bem mais embaixo Com essa conversa É por isso Inclusive Eu falo aqui Eu vou dar a minha opinião Se a gente Vê um cenário Que o City é inocentado É Ou que a punição Não é pesada É isso Essa é a explicação Essa é a explicação Faz sentido né Pra você não criar Um mal estar ali Entre Entre os Estados né Você tem coisas Você tem coisas Bem mais fortes Do que o futebol O Alan fala também Do Milan Que já foi punido E reclama Que gente Mas já está uns 3 anos Parece o judiciário brasileiro E aí com todo respeito Mas foda-se Eles violaram a lei do país É Mas não é bem assim né É foda Quando entra nessa escala De poder É foda E tem que entender O que a gente Quando você estava estudando Até quando a gente Estava estudando Esse assunto Pra poder colocar em vídeo A gente teve esse debate Que é importante Tipo assim E até que ponto Quais dessas acusações São de fato crimes Na Inglaterra Porque uma coisa São crimes Entre milhões de aspas Contra a A liga né Violação Do código de regras Da liga Isso é uma coisa E aí você tem questão Criminosa realmente E aí realmente Tem algumas acusações ali Que me parecem De novo Eu não sou advogada Muito menos Da Inglaterra Mas tipo Me parecem que Caramba Se isso aqui é condenado Você tem que ter Uma investigação Eu não sei se é Eu não sei se é Porque você tem questão De inflação De enfim É Você está superestimando Uma receita Mas É Não sei Mas aí que está Essa receita aconteceu Exato Mas fraude é crime É O que é onde a gente Acabava barrando Mas enfim É que é um crime Que fere muito pouco Pelo contrário É porque está mentindo Para mais né Então eu acho que Jamais entraria nessa 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 Eu acho Eu não sou advogado Mas eu transito Bastante nesse mundo É Eu não acho que entraria Em nada disso Mas Você tem De novo Toda a Esfera política Que eu acho que É a mais predominante Então É A demora Ela acontece Porque essa é a estratégia De defesa do CIT O CIT vai Se recusar A dar o documento Na investigação O CIT vai Entrar com 250 Recursos Para evitar Que o Que o Que o processo Chegue ao fim E isso é a estratégia Declarada do CIT Mas é a estratégia De defesa Que não significa nada Ela não é inválida Ela não é nada Ela só é a estratégia Dos caras E é por isso que demora Além da complexidade Então tipo É muito diferente De qualquer outro caso De 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 Então é por isso que demora mais É muito mais complexo É de uma gravidade diferente e você tem poderes e interesses que transcendem bastante futebol nesse processo aqui. E aí, até o Alan fala que, mas falsificar documentos e com isso mudar ações de um clube, fazer coisas, o cara é o quê? Então, me parece que é frágil, concordo com você, não estou nem discordando. Mas, de qualquer maneira, o que está sendo levado a julgamento, etc., não é com a justiça inglesa, é uma coisa interna da liga, né? A princípio. Então, a gente tem essa, assim, tipo, que... Tem algumas coisas ali que, de fato, configuram um pouco mais isso. Então, tem umas acusações de pagamento por fora, por exemplo, que não figuram no balanço do CIT, que pagariam para jogadores, para técnicos, acho que, se não me engano, o Mantini é especificamente mencionado, que não figuraria nas coisas. Mas, no todo, a acusação é de... Não é que a receita é falsa, ele não está inflando a receita de forma fraudulenta. Ele está gerando receita de uma forma que infringe as regras da Premier League. Ele está infringindo essas regras de partes relacionadas. Papo de advogado. Papo de advogado. Papo de advogado, sim. Então, é por isso que eu falo que a gravidade da coisa, acho que numa esfera fora do futebol, ela é bem menor. Sim. Onde ela ganha importância na esfera fora do futebol é porque é um instrumento, repito, é um instrumento político. Então, aí o papo é diferente. Enfim. Ele fala também, o Alan, que isso é que eles escaparam da UEFA por causa de tempo, mas é estratégia. É um pouco por isso que eu falo. Nos vídeos eu não vou tomar essa liberdade, mas, na minha opinião, muitas coisas indicam que eles tinham várias práticas que construíram o time. Esse boom de receita não parece uma coisa tão orgânica. Então, tem várias coisas assim que são indicativos fortes. não só pelo número de acusações, pelo período no qual elas mesmas se repetem, pela postura de defesa do CIT e tal. Então, assim, parece de fato que é uma coisa legítima, e isso não significa que eles não conseguiram se defender e que eles vão ser condenados. Exato. Enfim. E, sim, eles escaparam da UEFA por uma causa de tempo, por tomar uma defesa de tempo. E aqui eles vão empregar outras defesas que podem ser que funcionem. E, no papel, eles serão inocentes se isso funcionar. E é isso. Enfim. Hoje era para falar de fantasy, na verdade. Mas tudo bem também, porque agora chegou mais gente, então agora a gente pode falar de fantasy. Verdade, é verdade. O Zando perguntou, acham na opinião de vocês que vai dar algo para o CIT ou uma punição pequena? Eu acho que eles vão ser assentados da maioria, provavelmente. Então, assim, acho vozes da minha cabeça. Consultei o oráculo e me disse que provavelmente vai ser inocentado da maioria, da grande maioria. E se tiver alguma punição, deve ser algo risível só para dizer que punia. E, gente, deixa para lá. A partir de agora eles não fazem mais, tá bom? Eu acho que vai ser assim. Cara, é muito difícil, porque é um julgamento que para lá ou para cá muda o futebol. Foda falar isso, né? É. Porque para lá, no sentido de você inocenta totalmente essa prática e você, por exemplo, muda totalmente a regulação de partes relacionadas, você abre muito para esse tipo de time ter um investimento infinito. para cá, né, punindo, porra, você bota o terror, assim, né? Você vai abrir essa discussão de indenização dos clubes. Meu, é um pandemônio, assim, de... Literalmente não tem uma... Cara, não tem uma solução, uma saída aqui que não vai gerar problemas sistêmicos do futebol. Virou um negócio muito grande, muito grande mesmo. Eu acho que o City não vai ser punido. Eu acho que... Não só a estratégia de defesa, mas eu acho que essa camada política é muito relevante. A gente não está falando aqui de... Ai, Lyon, você vai ser rebaixado. É tipo... É um negócio que envolve coisas bem além de futebol e eu acho que vai acabar não acontecendo nada. apesar de, repito, na minha opinião, parecer que o processo é legítimo. E agora, vamos lá. Olha qual pergunta que interessa. Vai escalar o Bruno? Mano, eu queria, né? Eu queria também. Vamos lá. Bruno Fernandes, especificamente, está projetando o efeito Rubem Amorim, né? Obviamente. Estamos todos? Não estamos todos? Estamos todos, mas ninguém com certeza do que é o... O que é o Bruno Fernandes com o Rubem Amorim? Onde ele joga? O que é o Rubem Amorim? O que é o Rubem Amorim? O que come? Onde vive? Obrigado pela sua contribuição, gente. É por isso que eu faço essa live com ela. Deixa eu botar na tela aqui. O que eu pensei em fazer com vocês hoje é fazer um draft de wildcard. Para quem não sabe, o wildcard permite que você faça transferências ilimitadas no Fantasy. Aliás, se vocês quiserem falar de mais alguma coisa, mandem aí no chat que a gente fala mais para frente. Não fala, não. Mentira, fala assim. Pode mandar que eu sou o favorito. E aí eu pensei em fazer um draft wildcard, porque eu sei que tem muita gente fazendo agora. Eu estou pensando em fazer para o meu time. A Ju está pensando em fazer para o time dela. E não foi combinado. A gente escolheu a gente e ele fez assim. Eu estou achando que eu queria assinar um wildcard. Eu fiz, putz, eu também. Aí ele falou, então vamos fazer um draft. Eu falei, tá bom. Então eu pensei em fazer isso hoje como um exercício legal e que serve de qualquer forma. Se fosse, mesmo se você não fizer wildcard, eu acho que dá para ver quais posições a gente escolheria de quais times para isso. Então eu pensei em fazer isso hoje. E o Lisandro, como que já usou o dele. Putz, Lisandro, aí fica difícil. Brincadeira, eu não sei. Não sei, vamos ver. Eu não sei se eu vou usar mesmo. Eu não penso em Fantasy há mais de duas semanas, porque não teve a live de Fantasy anterior à data FIFA e, portanto, eu não mexo no meu time. Porque se não tem live, eu não faço. Eu não mexo. Então, tem esse pequeno... Deixa eu botar a gente aqui na tela. Por favor. Ah, Moni. Disse como. Ah, Moni. Esse caso é muito chato. Estou a 20 e poucos pontos atrás do líder. Eu devo estar a 20 e poucos pontos na frente do último colocado. Eu acho que... Não, mas ele estava indo muito bem, né? Ah, então tá. Que pena. Muito bem. O Grãozinho falou, já acionei para essa rodada. Já era no plano de... Ah, para essa rodada. Pode crer. Manda aí o que você pensou, Grão. Eu tenho interesse em ouvir. É, manda aí, Grão. Manda aí. Aqui, vou só passar rapidamente pelo meu time, que a gente não falou. Então, a primeira decisão que eu tomei na semana passada, na rodada passada, que foi super boa, foi deixar o Delec com 11 pontos no banco. Meu capitão, eu errei também. Eu fui de Haaland e não de Salah. E engraçado que o meu vice não era nem o Salah, era o Johnson, que fez dois pontos. Excelente. O Belmô retornou, o Salah me salvou. Fulham indo bem para mim. E o Obi Robinson com retornos. A Ike Nuhi foi uma transferência que eu fiz, que deu retorno. E o Pedro Porro me retornou quatro pontinhos. Não vou me estender sobre isso. Eu estou aqui para a gente construir um novo... Mostra o meu aí, eu quero que eu não lembrei. Porra, mas eu não sei onde está o seu. Mas abre aí. Peraí, então. Você consegue, eu vou pedir aqui no seu. Aqui. Ele consegue, pessoal. Digam para ele. Pente, você consegue? Ju, qual que é a sua senha? Então, eu vou te ver. Grandice. Salah está endiabrado. Primeiro jogador nesta temporada, que chegou aos 100 mais pontos. Ele está foda. E eu mandei ele embora. Eu quero que vocês notem que foi especialmente a hora que eu mandei ele embora no meu time. Peraí que eu não coloquei, se você ainda não... Por que foi? Chate aqui. Bastante chateada. 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 Será que cabe? Palmer, Haaland, essa lá? Cabe. Com o Alucard, cabe tudo. Cabe tudo? Cabe. Tem certeza? Tem. O teu pior time da história, quando eu falei isso? É, talvez, mas... Olha, toda semana você teve retornos de Robinson, Belmouto, Edno Porro, Matheus Cunha, Haaland e Raul. Errei super o capitão. Ah, tudo bem. Quem que era seu vice? Não lembro. Palmer sempre. Palmer. Também, é uma bosta. Palmer. Mas o Cunha foi muito bem. Foi. Mela transferência. Eu não larguei mais ninguém no banco, né? Foi, enfim. É isso. Eu vou usar o meu, que eu acho que deve ter um pouquinho mais de valor de time, tá, Ju? É... Então, vamos vender todo mundo aqui? Olha, o Elisandro falou, tô pensando em tirar o Haaland, trazer o Cunha, vender o Johnson barra Madison e trazer o Salah. E tomar menos quatro. E aí, o Brasil disse Haaland com o Hattree contra o Tottenham. Então, isso é foda, né? Porque aqui a gente tá falando de um recorte. Deixa eu colocar na tela. É, então, isso aqui é foda. Tipo, caralho, eu fui na contramão dos dois, né? Porque eu decidi Salah e Palmer pro meu primeiro time ali, no momento em que o Haaland tava arrasando. Aí, a hora que eu consegui trocar o Haaland pelo Salah, eu fui na contramão. Aí, o Salah começou a arrasar muito e o Haaland esqueceu de fazer gol. E é triste isso. Eu quero colocar aqui os jogos, como a gente costuma fazer pra esses planejamentos. que dá pra gente olhar um recorte legal aqui de jogos. Gente, eu já não tô perguntando se você acha que vale a pena tomar menos quatro. Cara, não sei, você vai abrir mão do Haaland? Então, é porque, olha a sequência que o Haaland tem. Eu acho meio... O Haaland tem Tottenham em casa, Liverpool fora, Nottingham fora, acho que tá jogando super bem em casa. Mas também não é melhor se eu não vou falar. Palace fora, que é tudo bem, é um bom jogo. United em casa, que é um United com técnico novo. Vila fora. Tipo, é uma sequência ruim. Ruim. São seis jogos, um recorte de sete jogos aqui. ruim. Ruim pra caralho. Ou seja... Então, a partir do Everton muda, tá? A partir do Everton, você tem que trazer ele de volta. Entendi. Deixa eu só reportar aqui a partir da 18, que eu acho que é o Everton. É. Isso aqui. Pra esse recorte aqui, aí fudeu. Aí você tem que trazer. Everton em casa, Leicester fora, West Ham em casa, Bramford fora, Ypswich fora. E aí você terminar com Chelsea Assa. É... Tá com White, peraí. É, vou continuar. Daqui a pouco ele volta. É... Você tá respondendo ele. Ah, eu tava respondendo ele, principalmente. Sim. Tá. Aí o Alan tá falando, se você esperar que o Haaland vai marcar em jogo de pitch, também é outra coisa. É, então... Tem isso. Porque tem temporadas que você ignora... E daí eu criticar ele, tá? Ninguém tá criticando ele. É só, tipo, pensar que é um jogo que... O fantasy, especificamente, que te pune muito quando o cara não goleia, né? Especialmente na posição dele, tipo... É, mas... Tipo assim, acho que o que ele tá falando é... Tem alguns jogadores em algumas temporadas que você ignora as sequências. Sim. O cara não para de meter gol, o cara não te gol todo jogo. É, o Salah em certas épocas... O Salah no começo da liga tava todo mundo xingando. Eu era a pessoa xingando ele, que eu tô falando. É... É... Tipo, você tem esses jogadores que em certas temporadas você só não tira. Tipo o Palmer. Alguém vendeu o Palmer na temporada passada? Não, ele custava 5 milhões, ele era meio campista e fazia gol todo jogo. Então tem alguns jogadores que você de fato ignora essa sequência, que é o que ele tá falando. Se você pensar que ele vai meter gol nesses jogos grandes, de repente, tipo assim, Tottenham. Pô, Tottenham é uma defesa vazada pra caralho. Será que é um jogo tão ruim? E aí é foda. Aí entra essa nuance. Mas, se é pra você ter algum recorte sem Haaland na temporada, é esse recorte. E aí é uma... Outra coisa a se pensar aqui, especificamente no caso do Haaland e do City, é que eles vieram... Eles estão vindo de uma sequência horrorosa, histórica, pro Guardiola, que, cara, eu não confio que vai se manter, apesar da sequência ruim pela frente. Eu também. E aí tudo bem. Aí daí, a dizer que, tipo assim, porque eu não acho que eles vão continuar jogando mal, isso não significa que eu tenho certeza que o Haaland vai golear. Porque uma coisa não necessariamente é ser o nome da outra. Que é estranho de dizer sobre esse time e esse jogador, mas é o que é, né? Então, enfim, decisões, decisões difíceis. Temos aqui o Grão falando uma coisa que também é verdade, é que com o Haaland você fica muito dependente dele. E com a má fase do City, sem não, acho que ainda demora alguns jogos até eles ligarem. Eu também acho. É isso. Aí temos o Lucas do nada dizendo, era, B, Amorim, acabou o Pepe. E aí o Haaland disse assim, o Haaland marcou o hat-trick pela seleção. Eu não vi isso, eu não sabia. Ele meteu. É que era contra, tipo, nem lembro contra quem que era, mas era um... E mais importante, eu quero que eu estou falando, você tem uma equação aqui, Haaland versus Manchester City, que apesar dele ter feito vários hat-tricks nessa temporada, não é a melhor utilização dele, né, em termos de... Ah, mas nunca é, no City nunca é. É, com o City, isso que eu quero dizer. Então, tipo, realmente é um cara que nesse momento é questão de decisão, né. Léo Augusto disse, opa, boa noite, boa noite para você também. Grande Léo, seja bem-vindo. O Lisandro Martins perguntando que achamos a sequência do Vila. A gente já fala disso, mas a gente está anotando aqui. eu estou fazendo umas anotações aqui para a gente planejar aqui. Lembrando, para quem chegou agora, a gente vai fazer uma brincadeira de wildcard de refazer o time inteiro, o que deveria responder meio que qualquer dúvida, né, no sentido de quais times e quais jogadores e quais posições, né, porque a gente vai literalmente comprar todos. Mas é, é isso. Vamos lá, começar pelos times aqui. O Arsenal tem uma sequência esquisita. Você voltou para o lugar certo? Estou. Porque você tinha avançado para a semana 12. Sim, sim, eu estou na semana 12. Ah, tá. Na semana 12. Deixa eu colocar um pouquinho mais de zoom. Obrigada, você não está me enxergando nada. Tá bom, né? Acho que está bom para o pessoal enxergar também. Mais? Aí, agora sim, para nós com o problema de visão. O Arsenal tem uma sequência esquisita. Os quatro primeiros jogos, eu diria que são ruins. Os três últimos são excelentes. Lembrando que a gente estava avaliando aqui sete. O que acontece aqui? Fora este em casa. Fora este está jogando bem. É, e o Arsenal aqui também tem uma sequência ruim. com um. Imagina, mesmo o racional que você aplicou para o City, na minha opinião, você aplica para o Arsenal. É que você tem menos um cara que é obviamente indiscutível, tipo, do Arsenal. Eu não penso no Arsenal. Só que a peça mais óbvia. Só que a peça mais óbvia. Eles têm, esses quatro primeiros jogos aqui são esquisitos. Forest, em casa, não diria que é um bom jogo. West Ham fora, é um bom jogo. United em casa, não sei. Fulham fora, não sei. Então, esses quatro aqui tem três enroscados. Depois, Everton em casa, Palace fora, Y em casa, belos jogos. Então, eu vou falar, é uma sequência ok, Arsenal. Tipo assim, eu não tiraria jogadores do Arsenal. Para um esquema de wildcard, provavelmente eu não vou com o triplo Arsenal, mas algum Arsenal você tem que ter, né? Sendo que é uma das equipes mais fortes. Alguém perguntou do Villa, né? Acho que foi o Lisandro. Sim, foi o Lisandro. Palace em casa, Chelsea fora, Bramford em casa, Southampton em casa, Forest fora, City em casa e Newcastle fora lá no final. Eu gosto, tá? Eu gosto. De novo, aqui talvez é um quadro quase invertido do Arsenal, né? Os quatro primeiros são jogos, são três bons jogos e um difícil, nos três últimos são enroscados. Dois enroscados e um dificílimo, né? No City. Mas eu acho que é um cara, é uma peça que dá. Porque dá para você... Porque a peça que você tem contra o Chelsea, você pode manter. Com um ótimo da vida, não precisa tirar contra o Chelsea. Verdade, verdade. Depende do jogador. Eu já estou pensando no Lucas Dinha. Quem estava nesse time nesse momento? Aí é um cara que eu quero colocar no banco. Mas você vai colocar no banco contra o Chelsea fora. Contra o City em casa e contra o Newcastle fora. Exato. Todos os outros eles jogam. Exatamente. Então, para mim, absolutamente sim. O mesmo se aplica para Bournemouth, tá? É uma sequência que eu gosto. Brighton em casa, Wolves fora, Tottenham em casa, mais ou menos. Ipswich fora, West Ham em casa, United fora, jogo ruim, e Crystal Palace em casa. A maioria dos jogos são bons. Então, Bournemouth, para mim, é outro time que faz sentido. Bramford, eu diria que não, porque enrosca muito a partir de Aston Villa fora. Brighton, must have. Bournemouth fora, Southampton em casa, Fulham fora, Leicester fora, Palace em casa, West Ham fora, Bramford em casa, naquela discussão, quem? Tem peças. Depende da posição que você quer, mas tem peças. Tem peças. Brighton, para mim, é super importante. Outro que é super importante aqui, para olhar para esse recorte, eu diria que é o Chelsea. O Chelsea tem, desses três próximos jogos aqui, tipo, Leicester fora é ótimo, Villa em casa não é ótimo, Southampton fora é essencial, né? Então, Leicester e Southampton são muito bons. Depois, eles saem para jogar com Tottenham, e depois disso, eles têm Bramford em casa, Everton fora, e se eu for avançando, eles têm Ypswich fora, eles têm Crystal Palace fora, eles têm Bournemouth em casa, eles têm Wolves em casa. Tipo assim, eles só têm um jogo complicado depois daquele recorte dia 25 de janeiro. Ou seja, eu quero o Palmer e mais alguém. Eu estou tentado a triplicar a Chelsea. Não gosto. Eu vou no mínimo double, que vai ser Palmer e vai ser Nico Jackson, eu já falei aqui. Eu quero ser Nico Jackson também. Tipo, esse vai ser, eu acho que vai ser isso. O que eu não gosto muito da defesa do Chelsea, as opções de ataque. O Pedro Neto é interessante, mas ao mesmo tempo tem uma pequena competição com o Sancho, pequena, e o Nico Jackson tem sido super titular, né? Então, eu acho que é uma boa opção. Não, faz, perde bastante, mas faz bastante também. Não, mas faz também. Crystal Palace nem Fudendo. Cara, é que é um jogo que te, ele é muito mais sobre gols e contribuição de gols do que qualquer outra coisa. Então, a não ser a defesa, você pode até tentar pensar em um cheat, o seu meio de campo, você basicamente está procurando pessoas que contribuem para gol de uma forma ou de outra. E o Caicedo não é essa pessoa. Não significa que é um mal o cara a ter. Pode ser que, sei lá, estou falando isso e aí na verdade o cara vai começar a dar um monte de assistência, não sei, ou gol mesmo. Mas no geral é um cara que, eu acho que tem outras opções. O próprio Palmer é meio conquista no jogo. Então, enfim, é que o Caicedo deve custar 5 milhões e o Palmer custar 11. Mas ao mesmo tempo, acho que a resposta da Ju é perfeita. Tem outra, cara, sei lá, o Enzo, eu não sei, mas até a questão do preço dele. Mas o Enzo perdeu a titularidade e não é tão ofensivo. Mas até a questão do preço dele, você concorda que faz sentido que o preço dele seja mais baixo justamente porque ele não te dá nenhum ponto? Exatamente. E não que ele seja um jogador bom ou ruim, irrelevante, o jogo não lê dessa maneira. Então, a gente vai falar, por exemplo, meu Arsenal, meu jogo favorito do Arsenal é o Rice, eu não quero nunca ele no time do Funtos, ele não serve para não fazer. De novo, óbvio, vão ter jogos específicos que ele vai contribuir, eu vou ficar falando a maior besteira do mundo, mas no geral é um cara que eu não quero. Onde estava eu? Fui para a Chelsea... É que o Alan disse, ele tem contribuído com o gol de desarme, desarme não vale de nada. Pelo contrário, inclusive, pelo perfil de jogo que se tornou o Caicedo no Chelsea, ele toma bastante cartão porque ele virou um jogador mais violento, mais carnicero. Portanto, não vai ter pontuação boa, mas enfim, é um cara que eu não quereria. E amarelo, amarelo tira ponto, é literalmente menos um. É, literalmente. Então, a parte dos usarmos, surpreendentemente, de novo, esse jogo não reconhece a parte do jogo. Então, é só gol. Ele tem de fato contribuído, você tem razão, tem espaço que quebram linha e tal, mas eu acho que nesse, eu não sei quanto ele custa, mas mesmo se ele custar tipo 5, 5,5, tem opções melhores. Continua aí. Beleza. Então, Crystal Palace não, primeiro pelo futebol, segundo pela sequência. Everton não, essa é a pessoa horrorosa daqui a pouco, que é aquele dezembro que a gente fica falando todo dia no canal. Fulham, acho que está na hora de dizer adeus. Ah, é? Cara, eu acho que sim. Olha isso aqui, ó. Wolves em casa, beleza. Tottenham fora, péssimo. Brighton em casa, ok. Arsenal e Liverpool, depois Southampton e depois Chelsea. Então, eu acho que está na hora de dizer adeus. Ipswich, pode ser um diferencial interessante. United em casa, Forest fora, não são ótimos jogos, mas Crystal Palace em casa, Bornoff em casa, Wolves fora, Newcastle em casa, Arsenal. Talvez, eu estou tendendo para o não, mas se alguém acreditar mais no Ipswich, eu sei que o chat gosta bastante do Ipswich, vocês podem botar uma fé. Leicester, eu vou pular de novo pelo nível de futebol. O que está bom? É o novo Wolves. O pior é que eu não tenho nenhuma, eu não tenho nada contra o Leicester. É que, tipo, eu não consigo botar apostas nesses caras, quando digo apostas de fantasy mesmo, porque o jogo é esquisito, o jogo é, ele é pouco lógico, ele é muito na improbabilidade, e é difícil, é difícil. O que o Léo fala? Eu até hoje não entendo esse esquema de pontuação do fantasy fora o gol e assistência, ninguém entende. Então, mas é só isso, basicamente isso. É gol e assistência. É minutagem, vamos lá, minutagem, então se o cara jogou até 60 minutos, ele ganha dois pontos, a partir de 60 minutos ele ganha dois pontos, aí ele pontua gol e assistência, cada posição pontua ligeiramente diferente, mas ele pontua gol e assistência, os defensores, na verdade o meio campista também ganha um pontinho de preenchido, mas isso é relevante para os defensores, quando ele não toma gol e jogou mais de 60 minutos ele ganha mais quatro pontos, que é quando ele não toma gol, goleiro, a mesma coisa, e além disso, o goleiro também pontua por número de defesas, então a cada quatro defesas ele pontua um pontinho, que não é muito, tá? Não é muito. E aí por último você tem um sistema de bônus, que esse sim é complexo, que aí teoricamente é para capturar a influência do jogador no jogo e tal, alguns jogadores, não é, não é aleatório, tem um algoritmo foda, uma regra e tal, mas tem alguns jogadores que se beneficiam, três defesas, obrigado pessoal, tem alguns jogadores que se beneficiam muito de bônus, tem muita correlação com às vezes gol, a própria contribuição, então fica um sistema que se retroalimenta ali, ele beneficia muito o jogador que faz, a pontuação já beneficia muito o jogador que faz gol e além disso, esse cara ainda tende a levar os três bônus, lembrando que os bônus são distribuídos três para o melhor, dois para o segundo melhor e um para o terceiro melhor, então, de cada jogo, é mais ou menos, de cada jogo, de cada jogo, de cada jogo, é mais ou menos essa a pontuação, tá? Enfim, não é tão simples assim, mas acho que está para entender. Mas é no geral você pensar que defesa você quer pessoas que ou participem de gol ou não tomem gol e aí ataque você quer, do meio de campo para frente, você quer pessoas que participem de gol e é isso. Idealmente, na verdade, você quer o teu time inteiro participando de gol e os defensores são defensores que participam de gol em uma defesa sólida. Você quer vários treinos, Alexandre Arnett, basicamente. Enfim, onde que eu estava? Temos aqui o Lucas falando que do Leicester o Bonanotte é uma boa. Ele é mesmo. E o Alan dizendo que o Leicester tem poder da amizade. Eles têm mesmo. Infelizmente não pontuou no ponto. Então, mas o foda é que eu não consigo botar ficha nisso. Tipo, por exemplo, para o Bonanotte, que eles têm razão, é uma boa opção e deve ser uma opção bem barata. Ele deve estar em cinco, alguma coisa, de preço. Chelsea em casa, não. Bramford fora, cara, O Bramford provavelmente vai ganhar esse jogo, mas vai sair bastante boa. A gente sabe que o Bramford no DTEC sai bastante coisa. Leicester em casa, ok. Brighton em casa, não gosto. Newcastle fora, também não gosto. Wolves em casa. Quando você disse Leicester em casa, você quis dizer Weston em casa? Weston em casa, obrigado. Porque não fez sentido o Leicester contra o Leicester. Weston em casa, Brighton em casa, não gosto. Newcastle fora, não gosto. Wolves em casa, eu também acho que eles perdem esse jogo ou no mínimo empatam esse jogo. Liverpool fora, eles não vão ver a bola. Então, na verdade, eu sempre pego o jogo e eu dou um degrau para baixo porque eu não confio na performance dos caras. Enfim. É, e tem tantos outros times. Tipo assim, se você está falando de uma sequência muito maravilhosa e, por exemplo, que nem foi anterior à Data People, em que os times mais óbvios não tinham sequências boas, você até vai pensar num cara desse tipo de time. Agora, você tem tantas outras opções em times mais consolidados que, tipo, por que eu apostaria a não ser que ele seja muito estupendamente barata. Mas, assim... Que é isso, tá? Esse é o motivo. Então, assim, uma peça como o Boa Na Noite vale a pena ter em mente porque, sim, pode ser que você precise de um meio campista que custa, sei lá, eu não sei quanto ele custa, vou chutar 5.3. Aí, beleza. Mas, fora essa circunstância, eu não quero também. Nem do Leicester, nem do West, nem do West, até, sei lá, acho que foi o presidente deles dois. Ah, Y, Sheverton, todos aí que eu não sei. É que eu não quero falar mais do Y. Liverpool. Cara, Liverpool é uma conversa estranha, porque absolutamente ninguém vai concordar comigo porque está todo mundo falando que o Liverpool é o líder, é o time de sensação, o Salah está jogando muito. A sequência não é maravilhosa. Eu estou vendo dois jogos bons e é o primeiro contra... Não, não, tem quatro jogos muito bons. Ah, mas não sei, porque, vamos lá, Salda é, então, três jogos bons. Salda é, então, independente de onde for, obviamente vai dar Liverpool. Aí tem contra o City, depois tem contra o Newcastle, depois contra o Everton, que para eles é um clássico, tipo, é um derby, então, porra, pudeu. É contra o Fulham, que está jogando bem, então, não sei se é tão fácil assim. E aí, contra o Tottenham, é complicado, beleza. Depois contra o Leicester, que eles vão enrolar 200 a 0. Tipo, é isso mesmo. Só que aqui entra o debate do que você faz... Você mantém o Salda. Tipo, você mantém o Salda. Você vai ter coragem de vender o Salda. É que, no caso, para a gente que vai estar montando o time novo, eu... Mano, não sei. Eu vou tentar montar com ele. Exatamente isso, Leon. É, então. Está todo mundo com essa sensação, mas é Liverpool, né? Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas tem uma reflexão a se fazer aqui, tá? Enfim. City é uma mesma... Às vezes, se a gente fala, tipo, de um atacante... De novo, na questão de ataque versus a testa, falando de atacante, eu não tenho problema nenhum em manter o Liverpool contra nenhum desses times ditos anteriormente. Tá, vamos falar do Salah, especificamente. Então, o Salah, tudo bem para mim. O Salah joga contra o Southampton. O Salah joga, mas você não vai capitanear ele contra o City. Não, ele não vai ser capitão, mas ele vai estar jogando. Joga, mas não vai capitanear contra o Newcastle. Joga, não vai capitanear. Eu também não vou capitanear contra o Everton, porque o Everton contra o Liverpool especificamente é chato. Fulham, acho que dá para capitanear, você botar fé nele. Tottenham fora, talvez dele. É. E Leicester em casa, talvez dele. É isso. Tipo assim, se é o Salah, eu acho que não, deixa o Salah ir. Mas eu não vou me encher de Liverpool para esse recorte. Não vou, mas eu acho que vou ter que colocar o Salah. É, vamos lá. City, é o que a gente discutiu. O Alan, Ju, é hora de você fazer o Liverpool. Pois não. Porque essa é a minha estratégia. Eu vou colocar o Salah, porque assim, de duas, uma. Ou eu vou me dar muito bem no Fantasy, ou eu vou me dar muito bem na Liga. Verdade. City é o que a gente discutiu. United, é, muito curto prazo. Então, você tem Ipswich fora e Everton em casa, que são bons jogos. Depois disso, você entra na sequência super enroscada de Arsenal fora, Forest em casa, City fora. e aí você sai com o Bonny, mas tem casa e outros fora, que são ok, mas não são jogos maravilhosos também. Aqui tem um fato que é muito difícil de ponderar. Deixa eu só ver se eu tô online. Que é muito difícil de ponderar, que é o Rubem Amorim, que é o que a gente tava falando no começo da live. O que é esse United que começa a temporada agora? Eu não faço ideia, pode ser que isso vire o time sensação, pode ser que o time fique uma bosta, porque não sabe jogar com três zagueiros e não joga com três zagueiros desde a década de 1910, até lá. Eu não sei, eu não sei. O United é um imponderável e relevante, eu sei que tem muita gente olhando pro Bruno Fernandes, primeiro porque ele é um jogador maravilhoso, segundo porque ele tá retornando pra caralho, e terceiro porque você tem esses dois jogos imediatos aqui que são muito interessantes. Depois disso, é a hora de ver como é que o United tá jogando e ver se vale a pena manter peça, sinceramente. Mas a peça é pra apostar é o Bruno mesmo, é o Bruno. É isso, que é o que a gente tá falando obviamente do Haaland no City, o Salah, o Saka, é o Bruno aqui, né? A peça é pra apostar em alguém. Dito isso, eu acabei de falar quatro nomes que você não cabe em um time, né? Não cabe, mas... Então, então é isso. Aqui, talvez, daqui a pouco a gente mude isso, talvez a peça pra apostar seja o Guarnasco, daqui a pouco, porque ele tá jogando numa determinada posição, com determinado papel, ou o Rashford, porque ele virou centroavante e ele tá fazendo gol, sei lá. A gente não sabe. Mas nesse momento a gente não sabe a peça mais certa que existe. No elenco do United é o Bruno Fernandes e ele, além de ser certo de presença em campo, ele normalmente retorna alguma participação. Ele é ideal em vários sentidos, porque é um cara que não se machuca, que com certeza vai jogar o balde. Exato, bate-pé, a gente vai jogar todos os minutos de todos os jogos, não só por não machucar, mas porque ele é absolutamente titular. E aí, de fato, se tiver um bom momento retornando, seja com assistência ou com gol. O Alan disse, ou a peça será mais ou mais para a surpresa de todos. Duvido, mas se for, vai ser legal também. Newcastle dá pra ir, não é maravilhoso, mas dá pra ir. Weston em casa, Crystal Palace fora, Liverpool em casa, Brentford fora, lembrando que Brentford fora é um jogo que você não quer ter defensor, mas você quer ter atacante. Leicester em casa, Y for, fora e vila em casa, não é péssimo, não é maravilhoso, mas dá pra ir. Tem muita gente que tá comprando Isaac, inclusive, é uma das peças mais populares pra essa janela aqui, pra essa coisa de transferência. Nottingham Forest, eu acho que talvez seja a hora de dizer adeus. Hora de dizer adeus. Arsenal fora, Ypswich em casa, que é ótimo, City fora, United fora, Vila em casa, Brentford fora e Tottenham em casa, é bem ruim. Nottingham Forest, fora de dizer adeus, Southampton não vou nem falar. Tottenham, não é ideal também. City fora, Fulham em casa, Bournemouth fora, Chelsea em casa, são quatro jogos bem chatinhos. Depois Southampton fora, ótimo. Liverpool em casa e Nottingham Forest fora, bem difícil a sequência. West Ham, não vou falar pelo nível de futebol, talvez com uma mudança de técnico seja um time pra gente olhar com mais carinho, por exemplo, nessa janela a partir da semana 14 aqui, contra o Leicester, se eles tiverem trocado de técnico, vieram um time bem interessante. Não falando do West Ham e do KKK. E por último, Wolves, que é um sim. Poxa vida. É bem interessante. E vou falar, porque vocês me fizeram trazer o Matheus Cunha e eu fui muito feliz. Ah, eu saí aqui. Essa foi uma boa dica, né? Foi. Beleza, eu anotei aqui os times mais ou menos que a gente discutiu. Vamos tentar montar um time com esses jogadores? Vamos pro seu primeiro. Eu vou montar o meu primeiro. Vai, gente, vai. Aliás, eu vou só montar um. A gente não vai fazer dois times de boa caso. Primeira coisa aqui que eu queria fazer, e essa aqui não tem nada a ver com... Vai, porque seu banho é cheio de 100.2. Porque meu time vale bastante. Primeira coisa que eu queria colocar de dica, Fabianski, goleiro que ganhou a posição do... Fabianski, como goleiro reserva, é um goleiro que custa 4 milhões, está jogando, foda-se que é o West, mas assim, você tem uma... você tem uma... enfim, um goleiro, uma opção aqui, de repente em algum jogo isso pode ser útil. Vamos colocar os pilares aqui. A gente vai... O grande do Fabianski não se toca, Fabianski sim, Fabianski sim. goleiro de 4.0 jogando, não tem como não. Não vai ser teu goleiro principal, mas ele vai ser teu goleiro reserva, certamente. Pilares do time, então. A gente quer o Colpalmer, a gente quer o Salah, I guess. A gente quer o Salah? Então tá bom, a gente vai de Salah. Ah, tenta pra mim, nem que você tinha essa coisa, que eu quero ver. A gente vai de Salah. E a gente quer o Haaland, eu acho também, né? Você quer o Haaland? Vamos tentar. Cara, é que a sua letra tá tão horrível no caderninho. O que que tá escrito lá de City? Maybe. Eu... Tá escrito maybe. Tá escrito MC. Chelsea, eu queria mais um. Eu queria ir com o Nico Jackson. Eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. A gente tem... Matheus Cunha. Matheus Cunha, tá bom. Fechei uma nossa linha de ataque, então. O Alan diz, Pente, eu não tô louco ainda de apostar no West Ham, mesmo que seja no goleiro. Mano, mas é que... É mais pra ter um goleiro que... Se nada mais é pelo valor do teu time, porque esse cara vai subir de preço, todo mundo vai comprar ele. E de novo, quando... Sei lá, às vezes você tem teu goleiro titular, City fora, e ele tá... Sei lá, ele vai pegar o... Ipswich em casa, você vai nele. Por mais que seja o West Ham. Custa nada. Na verdade, a opção disso é você ter um goleiro que nunca joga, então, tipo, o custo de oportunidade é minúsculo. O grão falando, o time vai ficar pesado. É isso mesmo. Não, mas vamos ver, poxa. Aí a gente vai ajeitando aqui. Beleza. Chelsea, eu acho que a gente cobriu. Não quero mais que dois. Liverpool, a gente tem um. City, a gente tem um. A gente tem a peça do Liverpool. Wolves, talvez dê pra gente ir com o Eiton Rui. O Rafa Perino, se dá pra ter com o João Pedro, sim, mas a gente vai tentar com o Raul, onde se não der, a gente vai de João Pedro. Daria. Eu não tô convencido com a titularidade do João Pedro, Eu sei que ele acabou de voltar de lesão e ele vinha sendo titular no começo da temporada e jogando muito bem, mas, e eu sei que tem bastante gente fazendo essa aposta, tá? Mas, eu, eu gostaria de esperar um pouquinho e ver a titularidade dele acontecendo. É, você tem, tipo, sei lá, o Bec é um cara mais garantido. O Bec é garantidíssimo, por exemplo. Ele não para de fazer gol. É o terceiro atacante que mais pontuou, nesse momento. Só atrás do Chris Wood e do Howard. É, coisa de absurdo. Mas ele tá como meio campista? Não, atacante. Aí, foda. É, beleza. O que mais que eu anotei aqui? Eu anotei Wolves, certamente, então, mais uma peça do Wolves, talvez a gente poderia ir com o Eiton Rui. Pode ser que é dois do Wolves. Você não? Ah, não sei. Não, pode ser. Eu tenho aqui três, seis, nove, onze times. Ah, então tá. A gente vai ter alguma repetição. Não, tudo bem, tudo bem. Chega de Wolves. Newcastle aqui. O que a gente tem? Gordon. O que a gente tem que peça interesse? Gordon? Não? Ah, o Isaac não cabe mais aí. É, o Isaac não cabe. Ele não tem retornado também. Ah, tudo bem, mas o Eiton Rui. a gente tem que ir com o Lewis Hall, que é um defensor barato. Pode ser, mas é interessante, porque a gente consegue ser interesse. É, tá 4.4, ele era mais barato. Ah, tudo bem. 4.4 tá muito. Não é a melhor sequência da história da humanidade, isso aqui, mas... Você tá comprando ele pra 4 de 6 jogos. Ou 4 de 8, se você quiser estender um pouquinho. Não é maravilhosa essa transferência aqui, mas não sei. Não sei. Você quer tentar encaixar o Bruno Fernandes nesse time ou não? Acho que não, né? Você quer surtar e colocar Bruno? É que não cabe. Não cabe. Não vai caber. Não vai caber. Ó, Brighton. Vamos tentar colocar Brighton aqui nesse time. Não. A gente poderia ir, sei lá, com o Stupinham, por exemplo, ou poderia ir com... o Stupinham não tem retornando mais valendo? Não tem retornado. Não tem retornado. Nenhum deles tem retornado tão bem. Quem tá retornando bem no Brighton mesmo é tipo o Albeck, o Ruter tava retornando bem, mas agora ganha a... Tira o Haaland daí, então. Bota o Albeck. Caralho, que frase absurda. É... Que frase absurda. Tá bom. Beleza. Agora sobrou a dinheiro. Agora bota o Bruno Fernandes. Porra, mas o Bruno Fernandes você vai trazer pra dois jogos? Então bota o Albeck, ou o Saka. É, o Saka faz sentido... algum sentido. O Saka faz algum sentido. É... Talvez você poderia ir com o Gabriel, né? Também. O Gabriel Magalhães. Pode ser. Pode ser. Eu sei que eles estão tomando gol todo jogo. Me defendam. O Lisandro tá aqui. Não tô deixando o Juju trazer o Bruno. Ninguém deixa. É... O Grão falando. Coloca o Bowen. Risos, risos. Gente, parem. Com o Bowen. É... O Grão falando. Também... Peraí. Não perdi. Vocês falaram quando eu tava lendo. Fiquei confusa. Alun disse que o Arsena não tá já nominada. O Grão falando. Sabe o que seria legal? Trazer a Madonna. Você tá zoando? Espero que... Vocês vão ver. Mano, e o Semenio? Meio campista é 5.7. Uh, da Bournemouth, né? Excelente jogos. Só um jogo ruim aqui contra o Tottenham. Mesmo assim, você não teria medo exatamente de jogar ele. Jogador de ataque. Apesar de ser meio campista. Barato pra caramba. É... Tenho aqui ação... A gente não quer Endomu, mas a gente odeia Endomu. Cara, o Bramford... Eu não lembro a sequência do Bramford. Tá todo mundo com bandeira, né? É horrível a sequência. Horrível, não, também. É... Então, quem você falou aí? Aston Villa. Aston Villa, verdade. Talvez um Lucas Dini. Pode ser. E aí a gente tem um meio campista, um defensor e um goleiro. Não cabe para o Bramford. Bom, talvez dê, não sei. Vamos com o goleiro primeiro. A gente tem... Pera, a gente pode ir, por exemplo, de defensor. Por que não, o Lips? Com o nosso amigo, o fiel escudeiro. Que está conosco desde o começo nas trincheiras. Quem você quer ser? Com o Lips? O Lips Davis? Não. Eu não sei o que eles têm. Eu não lembro o que eles têm. Eles têm os jogos que são ok, né? Não, eu quero lembrar uma sequência boa, eu sei que eu não boto fé. É que eu não boto muita fé neles. Pois é, mas... Pois é, mas ele é barato. Mas... É, você tem uma sequênciazinha ok aqui. Eu acho que a melhor peça do Ypsit é o Delapy, sinceramente. Mas ele é atacante, né? É, não cabe, é. Olha, temos aqui, o Lucas falando, o Galera foi com força no Rio, ele estava para subir livre de preço, subir de preço, quando eu terminei de montar. Mas é que o Forest agora está meio... Você começou horrorosa no Forest. E o Lisano falando, o Ju, o Rash abandonou ele. Cara, mas assim, eu não sei se você lembra o que aconteceu. Eu queria pôr o Bruno Fernandes no meu time, porque eu estava confiante do bounce de técnico. Aí não coube, eu tive que colocar o Rash. Aí eu lembro, eu fiquei, é, o Rash é incrível. Só me fudi, né? Porque se eu tivesse aberto espaço para o Bruno, eu teria sido só maravilhas. Mas no caso, eu não fiz, apostei no Rash. E o Rash me deixou na mão, infelizmente. Eu amo ele, mas... Não sei como é que vai ser, né? Ele com o Rubem. Então, é isso. Se a gente for com estupinha, aqui é uma defesa que toma gol pra cacete, né? É, então. Aí um pelo outro, pelo menos, você está diversificando. Mas é um time muito pior, né? Vamos lá, deixa eu escolher o goleiro. Deixa eu ver a minha página aqui, de olhar especificamente para a defesa. O Lucas foi do Robinson, mas a sequência do Fulham também é bem bonzinha. Acho que é mais pior, inclusive. Muito bom. Ah, é, talvez. Ah, é mesmo. É um milhão de dinheiro, né? Mas, pode ser. Martins. É o mesmo preço do Rai, praticamente, tá? É. Mas, deixa eu ver. Segunda, a gente... Aqui, quando entra... É. Quando é útil ter um West, né? Então, você não quer jogar ele contra o West não fora. Exatamente. Você tem o Arsenal em casa. Péssima, hein? Desculpa. Péssima rotação. Então, não funciona. Ah, pera, o quê? O Aston Villa e o West não... Não funciona. Não, entendeu? Cara, é só olhar em cima. O quê? Estava em cima ali, que era contra o Arsenal. Ah, é verdade. Bebriu, viu? Difícil, hein? Pô, mas botar fé na defesa do... O que é que estão falando aqui? Eu tô só... Só. Mas é que ele tem muito uso, né? Nick Pope. Nick Pope. Ele roda bem com o West. West em casa, Cristal Palace fora, Lester fora. Wolves em casa, Lester em casa, Ipswich fora, Southampton fora. Nick Pope roda bem. Ou Raya, que é mais goleiro e tal. Um time melhor. Só que aí você teria... Vai de Pope. Defesa dupla. Defesa dupla eu tô comendo. É, mas eu vou tirar. Vou tirar o Rau. Beleza. Vem o Bruno agora. Bruno? Só pra ver um negócio. Não vai caber, Ju. Não vai deixar feliz por um segundo. Já não cabe. Como já não cabe? 7.3 pra duas defesas. Já não coube, já não coube, já não coube. Tira. Gente, é reter do ano, né? Melhor goleiro da liga. Vocês são malucos, né? Vocês são malucos. Quer dizer, talvez daqui a algumas defesas, daqui a umas rodadas, eu esteja doido, né? Talvez a gente esteja todo mundo falando que a defesa do United é, tipo, must have. Vai ser incrível. Tipo, não é o caso nesse momento. Eu gostaria. Que bosta, hein? Não tem goleiro mais barato do que quatro? Não. Não tem. É por isso que ele é importante. Mandem sugestões aí no chat de defensores. Defensores. E não, Lucas. Clean sheet não é métrica de goleiro. Eu sei que pra fantasiar, no caso, mas não dá, cara. Olize. Olize. Boa sugestão. Obrigado, turma. Vocês são ótimos. Defensores. Grão. Guardiol, mas é o meu já. Bélis. Tagueiro do Liverpool. Conatê. Mas. Raul. A defesa do livre faz todo sentido aqui. Você precisa conseguir navegar essas coisas aqui, né? É, o Grão falou do Raul de novo. É, você teria que... Não, eu me feri já com a defesa do Chelsea. Não vou de novo. Quer que se mais? Quer que se eu gosto. Quer que se foi uma boa. E aí sobra 6.9 para um make-upista. O que foi de propósito que o Will fez para a gente provocar? Foi boa. Quem está faltando aí de time? Um make-upista só. Não, mas os times que a gente cobriu. Cara, a gente colocou basicamente todos. A gente não colocou Ipswich. A gente não colocou United. A gente não colocou United. Mas é do contra. E a gente tem 6.9 para gastar no meio-campista. Do nada, o Lisano e o Martino. Gente, o Harry Kane. Não tem de nada. Lucas, ele falou. O Peixe é muito hater do United, do PQP. O Brasil, você falou do Luther ou o Neto? E o Rogers? Fala que eu queria me livrar dele. Mas, tipo... Eu quero que é uma boa opção. É uma boa opção. Sobrou dinheiro. Quer gastar? Bruno! Não, não cabe o Bruno. Não cabe o Bruno. A gente poderia melhorar o Rol. Casemiro está artilheiro no momento de sua aula. Mas, cara. O Lisano falou. Me livrar, ele tem sentimentos. E o Rafa perguntou. Que tipo de meia? Mais para defesa, mais para ataque. É sempre para ataque. Quando a gente fala de fantasy. Idealmente, você quer um... Um cara que ataca. Sequência boa. Sequência boa. Precisa de uma sequência boa. Sei lá. Põe um... Pelo Vondike aí. Você treca. Não tem sequência boa. O Liverpool não tem? Ah, é. Não tem, né? Não é particularmente bom. Não, não é. Não é ridinho, na verdade. Esqueci. Tipo, até dá. Até dá para ir com defesa do Liverpool. Um coranteiro aqui, cara. E sobra ainda. É, está razoável. Está bonitinho. O problema que você tem depois é para chegar no Haaland, tá? É, pesado. Tipo, não. Isso é um fato. Se você for num gráfico sem Haaland, você vai penar um pouco para chegar no Haaland de novo. Ou você vai gastar uma alta, ou você vai tomar alguns médios. Você acha que é uma opção razoável, por exemplo, montar um time? Vai soar muito idiota, tá? Mas agora eu comecei a falar, estou comprometida. Tipo, montar um time com o Haaland e vender ele logo na sequência só para, tipo, ter no banco. Você pode, você está falando para ter o dinheiro? É. É, você pode, na verdade, você pode se regrar aqui para você ter um, por exemplo, quem que é nosso atacante mais caro? É o Jackson. A diferença dele para o Haaland é de... É, tipo isso que eu fiz. É de sete pontos. É isso? Não, sete. Seis. Seis pontos. Seis milhões. Isso é muito bom. Ou se você guardar... Se você fizer um draft com seis milhões no banco, você tem acesso imediato ao Haaland, já é o que você quiser. É difícil, muita coisa. Aí o Grão, tem que acumular transferências, dá para colocar até cinco. Eu sei, é que você não está com grande, mas eu fiz essa experiência de colocar transferências até cinco. E foi horrível. Mas é isso. Isso aqui é uma ideia de time... Não está fechado, mas é uma ideia de wall card. É uma coisa que provavelmente a gente deve fazer. Eu devo fazer essa semana. Eu não sei se eu... Talvez eu faça na próxima, só. É. Estou pensando aí. Mas estou pensando também. Estou pensando. Mas talvez eu faça na próxima. O Lucas. Tipo, se fosse trocar saca no Bruno. Não, mas aí... Mas aí eles são de preços parecidos. É, você vai ganhar, tipo, um milhão. É que o Haaland é um pulo muito grande, né? E ele é complicado, porque próximo do valor dele não é atacante. É meio campista. É meio campista. Então é um saco, porque você nunca consegue fazer só um movimento. Mas faz isso. É um time insuportável. É jatinho. É difícil para a estrutura do time. Porque está lá, Palmer, Bruno, Saka... Essa galera toda... Então, tipo, você vai trocar um pelo outro. Eles têm mais ou menos o mesmo preço. Então, se você está montando o seu time com dois desses caras, você vai trocar um pelo outro o tempo inteiro e tudo bem. Agora, o Haaland, tipo, não tem nenhum. Essa é a estrutura de time. E o pior é que você não tem nenhum e não tem incho e aperto. Não, exato. Qual que é o cara mais caro? 9 mil? 9 milhões? Eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que é 9 pontos ou qualquer coisa do Isaac. Isaac, ótimo. É capaz de ser. Estamos na temporada passada. É que muda bastante isso. Era 1, né? 9 milhões o Watkins. E o Isaac quanto? 8,7? Quase 9. 8,5? 8,7 é foda. Então, está vendo? E a distância é muito grande, né? Entre um e outro. Você pode até colocar o Watkins como placeholder, mas aí, mesmo assim, é um pulo. E aí você acaba tendo que trocar. Você tem que ter pelo menos duas transferências. E, na verdade, se você pensar, não são duas transferências. Você está pensando em três, provavelmente. Porque você tem que realocar todo mundo. Enfim, é um saco. Porque são todos de time mesmo. Responde aí, o Bernardo. Calma. Ah! Só um comentário. Só que está aí. O Graham primeiro tinha falado, segundo o Seu Déssão é mais favorável, beleza. Aí temos aqui o Bernardo. Nas lives anteriores, o Pente disse que vocês se conhecem desde criança. Poderiam contar a história de como vocês se conhecem? Pera, a gente pode, mas ele tinha feito uma pergunta antes. O próprio Bernardo tinha perguntado. Eu nunca tiro Haaland de sala do time. Qual a sua opinião sobre... Tive temporadas no plural que eu tive esse tipo de ideia, tá? Tem nada de errado com isso, cara. Nada de errado. Temporada passada, que foi a minha primeira temporada, eu fiz questão de manter os dois. Aí chegou uma certa altura da temporada ali que eu troquei o Salah pelo Palmer. E aí eu fui de Salah e... Desculpa, de Palmer e Haaland até o final. E o Salah eu abri mão. Mas é uma coisa, tipo, é uma coisa que muita gente faz, né? É bem comum. Então, na verdade, é uma boa ideia. De que são dois caras que realmente decidem. Agora sim, podemos voltar para a pergunta pouquinho. Respondi. É para eu falar? É. Ah! Eu já contei. Então, acho que vindo de você é mais legal. Diferente. Não, mas enfim. Não, mas você conta diferente. A gente se conhece desde criança. A gente é da mesma cidade, a gente é de Santos. E aí, quando eu tinha seis para sete anos, eu me mudei de escola para a escola dele. Então, a gente se conhece desde essa época. Aí, quem estiver no Discord, depois vocês quiserem uma foto muito bonitinha que a gente tem. Acho que no primeiro ano que eu fui para lá mesmo, então, era na segunda série. Da gente dançando quadrilha como parzinha. Que, e isso é fofo, segundo a professora da época, da segunda série, foi ele que pediu para ela. Para dançar comigo. Ela está mentindo isso. Não, não sei. Eu não estou mentindo. Talvez a professora estivesse mentindo para minha mãe. Mas, diz a professora que fez pergunta seu. E eu acho que é verdade, porque depois você nunca mais dançou com ninguém. Você só não dançava nas dancinhas, porque você é chato. Mas é isso. A gente se conhece desde seis, sete anos. E aí, é isso. Essa é a historinha. Né, desculpa? Ju, posta essa foto no nosso Discord depois. Vou postar. É bonitinha mesmo. E ela é engraçada porque a gente está no fundo. Porque a foto é, tipo, outras pessoas, outras mães de outras crianças que estavam na frente. Tirando foto da gente, porque a gente era alta. No caso, eu mais alta que você, com seis, sete anos. Hoje em dia, não é mesmo. Desde sempre. Desde sempre, eu era o pequeno. Eu era o pequeno. Desde sempre. Come on. Gente, Juju era uma sereia? Uma sereia? Eu não sei se você entende. Não sei responder isso. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu tenho problema na ouvida. Eu não sou uma boa sereia. Eu não posso nadar. Acho que eu compartilhei demais na minha vida agora. É, Lisandro Martínez falando. Acho que eu decidi atirar o Johnson e o Haaland e comprar Jackson e Salão. Beleza. Faz sentido. Grãozito, cacacá. Lucas, de William, meu Deus. Aí, Lisandro, on. Guarlam, muito fofos. Lucas, de Destinados. Lisandro falou fofo. Grãozito também falou fofo. Lisandro falou que o pente foi fofo. Mas ele está falando que é mentira. Então, enfim. É, acho que é mentira. E o Bernardo que foi quem perguntou pelo que roda. Enfim, gente. É isso. É muito bonitinho, né? Exato. O Rafael falou. O legal dessa foto é que o pente manteve a mesma altura. Mas já tinha barulho como todo o dork. Perfeitamente. Exatamente. Exatamente. Eles se conheceram numa... Não, a gente se conhecia antes. Mas acho que a primeira vez que eu falei com o pente, que eu era tímida. Acho que a primeira vez deve ter sido na quadrilha. E aí, depois, naquele mesmo ano, no semestre subsequente, ele teve, sei lá, um limite e desapareceu. E aí, eu não o vi mais. E aí, eu lembro... Olha a memória. Eu lembro, na terceira série, tipo, logo na primeira semana, que eu estava ouvindo Detonautas. Detonautas. E eu queria aprender a letra da música. E aí, ele aprendeu a escrever no meu caderno. Mano, a Juliana está inventando. Mostra a história. E aí, essa foi a primeira vez que a gente conversou mesmo. De verdade, assim. Pô, quem mais? Gabriel Penteado. Um gigante com o coração mole. Aí, temos aqui... A caninha do pente entrega que é verdade, mas está tímido para admitir. Ele não lembra. Não é que ele está tímido. Ele não lembra. É, eu não lembro. Ele tem o sotão de nenhuma memória, de nada. Não lembro de nada. Minha memória é péssima. Porque, assim, a internet, casal de streamers se conhece em quadril, tentando assaltar uma casa. É basicamente essa história mesmo. Nós somos anões, então a gente não tinha seis sete anos. É só porque a gente é daquela altura mesmo. Detonautas, exato. Não sei não, gente. Que música era? Você lembra? Eu lembro. É óbvio. É óbvio. Quando o sol se pôde lá, como é que era uma música? É, eu não sei não. Vou me entender. Mas essa é a história fofinha, gente. Ok. Estamos todos felizes. Um prazer falar com vocês, como sempre. A gente está de volta depois de amanhã, fazendo a prévia da rodada. Lembrando que os palpites já estão abertos, o ranking já está atualizado. Trabalhei nisso no feriado para vocês. Palpitem e conectem com a gente. Ou façam ao vivo lá com a gente também. Espera aí, está bonitinho aqui. Se ferrou. A Ju foi literalmente seu primeiro amor, Pente? A resposta sincera é que eu não lembro se eu tinha alguma coisa antes da Juliana. A resposta provável é que sim, né? A minha resposta é sim, mas eu tive um namoradinho antes de você. É, na verdade. Que eu arrastava... Ele era menor que eu e eu arrastava ele nos... A Ju era experiente do casal. Eu era má com ele. Eu tinha quatro anos de idade também, né? Sacanagem. O nome da música é Bom de Você Pensa mesmo. Eita, Pente, Traisação, Peser. Ah, pera. Amanhã vocês foram ao vivo? Não, a gente faz... Foi o Guarulon que perguntou na sequência. Ele disse, os palpites, não o amor. Meu Deus do céu. Não, a gente faz na quinta, Guarulon. Mas sim, a gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo. E aí o Rafa disse, pode não ter sido o primeiro amor, mas é o único. Agora com o amorinho, na verdade. É, então, na verdade não é o único, porque nós dois temos um namorado chamado Bruno Fernandes. Ah, é verdade, a gente tem um... É nosso namorado. É um herói. Nós somos um trisal. Nós e Bruno Fernandes. Nossa. Que homem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na quinta-feira. Eu vou agora para o meu merecido descanso. Eu nunca achei que era o GT, não. É o Bruno Fernandes. A Juliana é péssima. Ele só não está sabendo. Um grande abraço para vocês. Fiquem conosco na quinta. Um abraço. Até daqui a pouco. Um abraço. Um abraço.